Seja bem-vindo ao Minuto Canuto de hoje e eu quero te falar um pouquinho sobre o empreendimento que já é uma referência aqui em nosso Cariri, o Espacio Bezerra de Menezes, um projeto que nasceu da parceria da ABM empreendimentos que é do Coronel Adalto Bezerra e a Embengenharia que tem a figura do Aristar Sobreira, um engenheiro de renome no mercado imobiliário cearense, já tem vários projetos em todo o Brasil executados com sucesso e nosso Cariri vem com empreendimento aqui que praticamente assim, para a gente é um recorde em execução, em excelência, um projeto inovador e eu estou aqui com o Nilmaier que trabalha aqui no departamento comercial da empresa, que vive de perto aqui em relacionamento com os clientes e para falar um pouquinho mais sobre isso, Nilmaier, é um projeto que veio inovar e trazer para o Cariri realmente um conceito novo de moradia. Sim, a gente ficou muito feliz porque quando recebemos o convite do Adalto Bezerra, ex-governador que é nascido na região, foi um desafio, um desafio porque ele queria fazer o melhor e para fazer o melhor e atender a expectativa de um homem dessa magnitude, não é fácil. E ele só pedia duas coisas, velocidade e qualidade. E só essas duas coisas já é tudo na verdade. Mas a gente primeiro se sentiu feliz, lisonjeado porque ser escolhido por ele foi importante para o reconhecimento do nosso trabalho, mas a gente se sentiu desafiado. E o espaço está com o prazo de entrega para novembro de 2018 e nós vamos cumprir esse prazo. A gente brinca que no ano passado, aproveitando o tema das Olimpíadas, nós tivemos até um recorde olímpico, porque nós fizemos aí 50 pavimentos em apenas oito meses. Para você ver, nenhuma criança é feita tão rápido assim, Fagner, porque demora nove meses para ser feita. No tempo normal. E assim, para a gente deixar bem destacado esse ponto, no mercado hoje onde as pessoas vivem em segurança pelo momento da economia e vendo em todo o Brasil, construtoras que atrasam obras, que de repente não conseguem cumprir os prazos determinados, com dificuldade financeira, até para executar os empreendimentos. Aqui a gente vê totalmente o contrário. Realmente é uma obra que você passa, 15 dias após aquela sua primeira visita, você já nota a diferença na execução, no revestimento, a coisa num ritmo muito bom. E assim, tudo com segurança, tudo feito com capricho, tudo organizado, tudo seguindo as normas técnicas, com padrões de qualidade, né, Neymar? A gente tem aqui certificados de qualidade do empreendimento, né, também. Sim, sim. Nós somos, inclusive, o primeiro a obter, né, o ISO 9000 atualizado, né, a nova versão, e também o PDPQH, que é uma versão ISO voltada exclusivamente para a área da construção civil. Então, a gente tem orgulho, porque isso nos alçou, em 2016 e 2017, a estar entre as 10 maiores construtoras do Estado do Ceará. E quem diz isso não somos nós, quem diz isso é o prêmio Sinduscom, né, que é o sindicato da indústria, da construção civil, que anualmente elege a melhor construtora do Ceará. E nós somos novos ainda, né, temos 10 anos de vida e já estamos entre as 10 melhores. Se você considerar a quantidade de construtora que tem no Estado do Ceará, isso daí é mais um recorde que a gente faz questão de carregar aqui no peito. Vem conhecer o Espaço Bezerra de Menezes, um projeto que vem realmente trazer todo um investimento e contribuir para o potencial desenvolvimento aqui da nossa região, tá bom? Vem com a gente! Vem com a gente!